A violência baseada no género continua a ser um enorme problema social, provocando feridas profundas no corpo e na alma de muitos caboverdianos, constata o Presidente da República no seu discurso proferido por ocasião da abertura oficial da Conferência Internacional da Sexta Semana de Reflexão sobre a violência baseada no género a decorrer na Ilha do Fogo. Uma vida sem violência é um direito fundamental. O Presidente da República avançou que é com frequência preocupante que as mulheres passam por situações atormentadas devido à violência baseada no género. Segundo José Maria Neves, a VBG continua a ser um enorme problema social, particularmente na Ilha do Fogo. Deste modo, considerou de pertinente a realização da Sexta Semana de Reflexão sobre a VBG, que acontece pela primeira vez na Ilha do Fogo. A VBG continua a ser um enorme problema social, provocando feridas profundas no corpo e na alma de muitos cabo-verdianos, particularmente na Ilha do Fogo. Daí a oportunidade desta Sexta Semana de Reflexão sobre violência baseada no género, pela primeira vez na Ilha do Vulcão. José Maria Neves disse que o ano de 2024 já atingiu um número recorde de feminicídios que, a seu ver, são situações extremas de todas as violências. São muitas vidas que se foram, que deixaram um rastro de sangue, de sofrimento e de lares desfeitos. Não podemos continuar a consentir este flagelo. Mas é também de assinalar que, ao mesmo tempo, mais de dois terços dos cabo-verdianos reconhecem a VBG como a questão mais importante relacionada aos direitos das mulheres. O mais alto magistrado da nação defendeu que é oportuno questionar o motivo das falhas, principalmente no tocante à educação dos rapazes e também das mulheres. Tal mudança passa, obrigatoriamente, pelo reforço dos planos de sensibilização e prevenção da VBG, bem como de sensibilização e educação através de campanhas de consciencialização e educação visando o combate à violência de gênero e à promoção da igualdade entre homens e mulheres. Ainda destacou que o crime da VBG é público e, como tal, é fundamental o envolvimento da sociedade nas denúncias. O presidente da República terminou o seu discurso com apelo aos participantes da sexta semana de reflexão, esperando que a Ilha do Fogo seja bastante inspiradora e que essa reflexão seja capaz de apontar caminhos tendentes a mudanças profundas do comportamento em matéria da VBG.